Você sabia que o ator Mário Cimarro foi demitido da novela antes do final? Clima nos bastidores da novela era infernal e a demissão do ator foi inevitável. A novela Mar de Amor tem se mostrado um verdadeiro sucesso nas tardes do SBT, sempre marcando entre 7 e 8 pontos no Ibope. O melodrama tem cativado o tradicional público da emissora de Silvio Santos. O que o telespectador não pode imaginar é que por trás das doces cenas do protagonista Vitor Manuel, interpretado pelo ator cubano Mário Cimarro, existiu um verdadeiro clima infernal nas gravações da novela, produzida por Nathalie Elartileux, responsável por outros sucessos mexicanos como Cuidado com o Anjo, Coração Indomável e Lagata. Acontece que o ator não se dava bem com a atriz Ninel Conde, intérprete da personagem coral, a vilã da trama. Ela ficou mundialmente famosa após interpretar a Alma Reina novela rebelde. De acordo com a atriz e cantora mexicana, o ator a desrespeitava constantemente nos bastidores da novela, o que afetou inclusive sua saúde, passando a sofrer de cólicas devido aos problemas enfrentados nas gravações do folhetim. Eu tenho cólica nervosa e quando acontecem estas situações, fico ainda pior, pois fico estressada, e me sinto impotente por não poder fazer nada, explicou Ninel em uma entrevista. Após as tensões enfrentadas durante meses no ambiente de trabalho, a equipe de produção de Mar de Amor, liderada por Nathalie Elartileux, teve que dispensar Mário Cimarro. Olha, eu tive que demitir Mário Cimarro. Ele não veio gravar no sábado, não veio gravar no domingo, sendo que atores de primeira linha como Ignacio Lopes Tarso não fazem isso. Ele, Mário Cimarro, deixou o projeto totalmente abandonado, afirmou a produtora em entrevista a Peopli em espanhol. Nathalie deixou bem exposto o ambiente de tensão no qual todos estavam trabalhando. Segundo a produtora, sempre houve muita paciência com o protagonista da novela. Sempre tivemos toda a paciência, mas o final ele gravou com má vontade. Era uma atitude de eu tenho que estar aqui porque tenho que estar, e sempre faltou com respeito para com todos, concluiu. No entanto, quem acompanha a novela e gosta do casal formado por Zuria Vega e Mário Cimarro, não precisa se preocupar. Antes de ser demitido, foram gravadas as cenas finais da novela, portanto não haverá troca de atores como muitas vezes acontece. Tchau. Tchau.